E essa cantiga aqui, por exemplo, pelo nome você não dá nada por ela, você não sabe o que é que vem. Como é fazer uma cantiga tão boa e por que a inspiração de uma bolinha virar uma cantiga boa dessa cantiga. A gente se sente honrado de ter sido a dupla trazer um tema tão forte e como você diz, o título da música, a bolinha, não quer dizer quase nada. Só depois de juntar a cantiga. E essa é a beleza da nossa moda de viola. Eu digo, escuto, falo, bolinhas, deve ser um universitário. É? Vamos lá, então, emocionar mais um bocado de gente? Vamos lá. Essa pequena bolinha já velha e meio murchinha Parece não representar nada Mas ela tem uma história até vazia de glória Na minha vida passada Era a chegada do dezembro Há muitos anos me lembro O Natal a se aproximar Como todas as crianças Eu tinha a esperança Do Papai Noel chegar E embaixo da caminha Estendi minha roupinha E tratei logo de deitar Lutei muito pra dormir Eu nem queria sentir Aquela noite passar Quando amanheceu o dia Eu pulei com alegria E encontrei minha roupinha Em cima estava o presente Eu fiquei muito contente Vi que era uma bolinha E na rua sorridente Fui mostrar os meus presentes Reação de um ganhador Reação de um ganhador Eu estava tão contente Sentia assim de repente Aquele grande amargo Meninos de bicicleta E as meninas com bonecas Tudo de grande valor Pelos outros desprezados Num cantinho isolado De tristeza Eu senti dor Correndo em casa Eu entrei Quando meu pai Avistei Pra ele Eu disse assim Pergunte ao velho Dos presentes Se eu sou tão diferente Ou se não gosta de mim E meu pai ficou parado Me olhando tão calado Em seguida me abraçou Vi seus olhos marejando Suas lágrimas rolando E nada me explicou Ao ver o meu pai em pranto Eu também chorei um tanto E nem na rua saí Passe o tempo que passar Papai Noel Vou falar Nunca mais volte aqui Os anos passaram correndo Um dia fiquei sabendo Que Papai Noel Era meu pai E entendi com clareza O porquê da sua tristeza Que da memória não sai Procurei minha bolinha Que de velhas listrinhas Tinha perdido os sinais Esse presente tão nobre De um Papai Noel Tão pobre Que eu já não vejo mais Perdão Perdão Papai se te magoei Foi devido a minha idade Tantos anos te odiei Só assim acreditei Por não saber a verdade Agora já homem feito Aperto a bolinha no peito Com um amor tão profundo E digo pra toda gente Esse pequeno presente Pra mim é o maior do mundo Marcos Ioleiro e Cleiton Torres